No jogo anterior, Lionel Messi completou três cartões amassados. E aí 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 Muito bom escalado, né? Não está com aí jogadores estranhos, em posições estranhas, vamos dizer assim. Então é um time bom, um time bem construído. Mas a gente sabe, cara, contra o Bayern aqui no meu canal, mano, a gente não tem um retrospecto. Não tem um bom retrospecto contra esse time maço do Bayern, cara. Espero que a gente possa mudar isso hoje. Pra cima deles então, mano. Olha só, se a gente empatar essa bagaça ou perder, a culpa é tua porque tu não deixou o like. A culpa é tua porque tu não deixou o like. Então deixa o like, meu irmão. Deixa o like, senão você tá ferrando o negócio, você tá ferrando a bagaça. Deixa o like, né, meu parceiro? Deixa o like, cara, vamos lá. Deixa o like, se inscreveu no canal, mano. Vídeo toda segunda e sexta aí de rumo. Daqui a pouco uma Master, cara. Daqui a pouco uma Master liga, parceiro. Dá uma olhada lá na comunidade que tem spoiler. Mas enfim, já ativou esse sininho, já se inscreveu, já deixou o like, já comentou. Aí, meu irmão. Aí a gente tá pronto pra ir partida. A gente tá pronto pra ir partida. Vamos lá, artilheiro mito legend Ah não, Lionel Messi Pra cima deles, cara Vambora, mano Vambora Bora, cara Vamos tirar esse negócio, mano Olha só Não sou só eu que tenho essa desvantagem, né Lá no canal do Dedéco Ele também não tem um bom retrospecto Contra o Bayern de Munique Rapaziada que assiste o Dedéco Tá ligado, mano Ai, 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 né, cara É, rapaziada Bayer é fogo Meu parceiro Olha isso pro Kimmich De ouro também No Marquinhos Comando É, cara Jogo difícil, jogo complicado Mas Vamos que vamos Tem bola rolando no gramado Esse verde florescente lindo E que pra variar já entregar a bola Mas tá bom Tá tudo ótimo ainda Tá só no meio cão Agora o negócio já começou a ferrar um pouquinho Mas se liga o show em coisa da marcação Que isso, rapaz Nossa, meu Deus do céu O jogo começou estranho, né Cara, os times do Bayern Eles tem uma vantagem Em altura Eles tem jogadores muito altos, cara Uma coisa que eu já venho percebendo Já faz um tempo, né Na altura é fogo pegar eles, mano Na altura é muito fogo Olha, Mbappé Mas no futebol Quem sabe dá, hein Quem sabe dá, hein Se liga aí Já apareceu Pro toque de Messi Messi pediu a devolução Devolveu Legal Devolveu Bonito Kimmich Faz a parede Fecha excelente Vindo da beira da área Vou chamar aqui o Mbappé Por favor Não domina errado Killer Vamos lá, Killer Vamos lá, Killer Bom toque Mbappé Olha aí Ai O Javi tirou Dali Essa bola ia pra fora Papai do céu Vocês anotaram Essa finalização do Messi, cara Vem no desvio Vem na dificuldade Mas foi, não é mesmo Olha aí o Comar Papai do céu Espetacular O goleiro Do time francês Fecha o gol Perfeitamente Ele, cara Meu Deus do céu Se esticou pra tudo Que é lado Bola pro Lewandowski Na cabeça Vai ser muito difícil De parar o Leva É isso que eu tô falando Mano Na altura Os caras vão ganhar Na altura Os caras vão ganhar A altura Não vai ser O nosso forte mesmo Se liga aí Nesse toque do Mbappé Vem o Messi O Kimmich De novo grudou Agora o Kimmich Não desviu o desarme Ai, ai, mano O Neuer Deu um pancadão, né Olha só Entregou Entregou Passou aqui Tá em Haha, papai Entregou a bola Aqui do jeitinho Que a gente gosta Pode vir Tudo bem Final de primeiro tempo Cara O jogo tá curto, né Olha aí o Leva Girou Bateu Defendeu Nevas Nevas Vem, Mbappé Passou Lindo o toque Vamos lá, Messi Ah, o que você deixou O Sully ganhar, Leonel Ah, não, não Vão substituir o Messi Não, vocês não vão fazer isso Cara, vocês são burros, mano Ah, para Não, não, não Os caras substituíram o Messi O que eles estão fazendo, cara Vocês são burros Parceiro Pabu Sábia Nunca Critiquei O Homem marca Toca a música É gol do Padil Num cruzamento espetacular O carinha escorou perfeitamente E que giro Que giro Que lindo Perfeito Se liga aí, cara Solofote Cruzamento do Neymar Não sei quem escorou Mas escorou muito bem E caraca O giro do Pabu Sarabia Foi um negócio espetacular Lindo de se ver Foi lindo Foi lindo, cara Olha isso daqui Agora deixa eu ver Não foi o Pabu Sarabia Que entrou no lugar do Messi Não, né Ah, não Mentira Mentira Foi o Pabu Sarabia Que entrou no lugar do Messi Nunca critiquei, papai Esse técnico Sabe muito Aí Navas espetacular De enrubar na raça Na disputa Boa 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 Amassamos Crias, papai Boa 1x0 Jogamos bem Na minha visão A gente jogou 60% mais Do que eles jogaram Não A gente jogou 60% Eles jogaram 40% Acho que deu pra vocês Entenderem Mesmo no Nintendo Mais finalizações Eu acho que a gente jogou mais Mas enfim Acho que deu pra vocês Entenderem, não é mesmo? Parecendo a Dilma Falando, cara Discurso Bom, a gente jogou 40% Mas eu acho que com eles Ficaram 180% 180% Desses que 150% São da Chelsea Do Na Mas enfim Vamos lá Os resultados Olha só Bastando Impactou com Chelsea Lili Tomou a derrota Do Inter Manchester City ganhou Napoli ganhou Real Madrid ganhou Atlético Madrid ganhou Juventus ganhou Bom, agora eu vou mudar Cara, o negócio De que Desse Dos minutos Eu vou acabar fazendo Três partidas hoje Então Fazer três partidas Porque Não era pra ser Três partidas Mas como ficou Quatro minutos Esse jogo Eu já vou logo Tirar a próxima partida Vou aumentar o tempo E é isso aí E vambora Tem bola rolando Nesse gramado Florescente lindo Perfeito Contra o Leon O Leon que vem de uma ótima sequência O detalhe Eles são o primeiro colocado Da Liga 1 PSG vem de um ótimo resultado País que vem de um ótimo resultado Enfrentando o primeiro colocado Da Liga 1 E aí, cara Como é Será que vai ficar Essa bagaça Olha o Messi Ele já domina Faz o giro espetacular O Leon é Pinto 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 Olha o gol 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 RICARD Do PSG Icardi Paz Lindo 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 Essa jogada Foi o negócio Ai, ai, ai O cruzamento do Messi Na cabeça Do Icardi Posicionamento Extraordinário Do homem Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Papai Ai, ai Caramba Poda, poda, poda Tá sem marcação Zero marcação O Leonel Já dominou Tocou Rapidez Com agilidade Meu Deus do céu Foi lindo Se liga aí Inversão de jogo Boa Conseguiu mesmo assim Olha aí Embapê Se conseguiu escorar Um alívio O Messi tentou Chegar na marcação O cara foi inteligente Tocou rápido E não conseguimos Roubar a bola Até o momento 16 minutos de jogo 17 agora 1x0 no placar Vamos lá Bruno Guimarães Dominou no meio de dois Já tocou Se liga Boa Messi Boa Hum, perdeu Perdeu legal o Leonel Mas desarmou na bola É a luta É na disputa Que o Messi ganha É na raça Perde mais batalha Pra ganhar de novo É isso aí Leonel É isso aí Leonel Bom toque Rafinha Abriu Na ponta Messi Ele espera a passagem Ninguém passa Então ele devolve Se liga nisso daí Ai, o Denair Excelente Na ocupação Opa, eles se entregaram Aqui no meio Messi Pra fora Que bololô, cara Um roubo Outra entrega Messi tentou girar Pra bater Essa bola Passar perto Mas não muito perto Denair Opa Não é que os caras sentaram com a O.A A gente repara ali Bruno Guimarães Passando pelo pé de todo mundo Passou pelo do Paquetá Denair Trabalhando de lateral ali Muito bem Conseguiu achar um ótimo toque no meio Pro O.A Que arriscou Não é mesmo Messi Eu sempre saio aqui Dessa Desse cruzamento Por quê? Porque eu estou sempre procurando aqui Já Roubar a bola Pra ir pro contra-ataque Bom A maioria das vezes dá certo Se liga nessa Pão Caramba Podar 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 Messi administra o resultado Faz aquela graça Aqui ó Pra só valorização Vai terminar o primeiro tempo Se vier marcação Ele já sabe o que fazer Pronto Acabou Fiii De primeiro tempo Ótimo resultado Até agora 1x0 Mas é contra o líder Boa Messi Tá valendo Bom toque Cade Ai Putsi Ela que não conseguiu né Vamos lá Paquetá Dominou Bom toque Opa Bruno Guimarães Acertaram o homem Já saiu aqui na jogada Vamos lá Messi Chama a marcação Sofre a falta 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 ali gente A área A fase é boa A fase é boa E ela ajuda Vamos lá Messi A gente já tá batalhando Por esse gol de falta E ele não vem Então quem sabe Assim mais longe Mais calculado Lionel Partiu Bateu Ah mano Não é possível Cara Esse gol de falta Não sai Cara Acho que eu esqueci Como é que bate falta Na moral Pelo amor de Deus Porque esse gol não sai Já botou na velocidade Achou um bom toque Dê na ira Antes Agora recupera Messi É na batalha Na disputa Você vai recuperar Paquetá Ganhou a melhor Na primeira Agora ele volta Mais atrás Messi Enquanto a marcação Ele ouve E ouve Já abre na velocidade Lionel Tá sozinho Sozinho Complica Meu Passa Mas ele consegue Cavar a falta Mesmo assim Ai Isso daí é pra amarelo Isso daí é pra amarelo Pô Que que é isso Que que é isso Só pegou na perna Cara Não tem nem como falar Só pegou na perna Essa bola Olha aí Ah Tem que ter um tribozinho curto E esse daqui É um importantíssimo Não podemos levar Um empate agora não Fecha tudo Paris Na Pass 76 minutos Agora é a hora De acalmar o jogo É a hora de saber Administrar o resultado Não é a hora mais De ficar se arriscando Tanto Lionel Ele vai puxando Vai puxando Tentando não ganhar tempo Aqui nessa puta Messi Ele cortou Balançou Tá ganhando tempo Messi Tá ganhando tempo Lionel Vamos lá Messi Vamos lá Eu só vou ficar fazendo Eu sei que isso daqui é antijogo Mas eu vou continuar fazendo isso daqui Porque a marcação não tá grudando E eu quero só valorizar o tempo Então Eu vou continuar fazendo isso daqui Vamos lá cara Vamos lá Ele volta Volta tudo Já estão 90 minutos Messi Vai contornando Agora vai pra 91 Lionel Achou Agora espaço pra chutar Segurou Perfeito Mbappé Ai Quase que esse gol sai Vamos Acabou Pode apitar Isso não se chama Segurar jogo Se chama valorização da posse Me entendo Mas é isso aí Boa 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 A gente Vapo A sequência de empates Do Paris Na Liga 1 Vapamos Além disso A sequência de vitórias Do Lyon É cara Então quero ver O vídeo até agora Vamos ver se tem alguma alma Viva Assistindo o vídeo até agora Manda aí nos comentários Só figurinha Pra você não dar mais nada Não Só O emojizinho do Vapo Quero ver Rapaziada Pra cima do Rangers Pra fechar o episódio Vamos lá Baixei o tempo 5 minutos Só de partida Nessa Depois é a partida Contra o Toulouse Que isso Cara Que isso Passaram a rasteira No Messi Mas Que isso Cara Icard Balançou Legal Bateu Sobrou Drax Mano Mano Que que É isso Eu não entendi Esse final Quer dizer Não entendi Foi nada Mano O jogo começou estranho O jogo começou estranho Mas tudo bem Próximo jogo Eu vou estar simulando Contra o Toulouse Tá Isso daqui Vai ser o joguinho De 5 minutos Né Botei menos tempo Mas aí dá pra fazer 3 partidas Que aí depois A gente vai ter o jogo Contra o Toulouse E a gente vai iniciar O episódio Contra Eu vou simular O jogo contra o Toulouse Ah mano Que que é isso Eu vou simular E aí a gente vai começar O episódio O próximo episódio Contra o Bayern Não Pra deixar O O rumo Mais rodado Vamos dizer assim Que aí já tinha Pega essa daí Lionel Lá na arquibancada Lionel ajuda os pobres Sempre dá uma bola Uma bola pros caras Joga uma bola na arquibancada Na humilda né Bola autografada Com o pé Pelo Messi Boa Messi Passou no meio de 2 Lionel recebeu Botou no meio Não deu Opa Conseguiu O que era Excelente O time do Paris Tá dominando o jogo Até o momento Mas vamos lá Então Vamos lá Messi Tentou riscar De fora O goleirão Foi seguro Foi seguro Nessa daí O goleirão Que isso A boa Messi ainda Ah mano Pô Tá faltando Botar força Cara O goleirão Tá pulando Tá buscando Pô Tá faltando Botar força Boa Messi Tá valendo Tudo isso aí Ele tentou Eu tentei fazer Aquela jogadinha A gente espera Até o último lance Até a última Pessoa chegar Na marcação Pra eu conseguir Dar o toque Que o meu jogador Vai ficar livre né Mas não deu muito Certo agora né Barroquém Se liga nisso daí Primeira chance Dos caras Foi uma chance Perigosíssima Carinha saiu Na cara do gol Conseguiu Cabeçar muito Em cima do goleiro Mas Má sorte dele Perdeu Olha isso Cara Meu Deus do céu Mano do céu O cara saiu na cara O maluquinho Saiu Na cara Do gol Olha isso Na cabeça Os caras estão Deitando Pai Cê é louco Que que é isso Mano Ganharam de novo Vamos lá Acelera essa jogada Leonel Acelera essa jogada Toque pro Icard Na malandragem Icard ganhou tempo Boa Ganhou Esse campeão Tem eu também Último lance Do primeiro tempo É um escanteio Maneiro Top Brabo E vamos lá Se o cara não fazer cagada O Messi consegue fazer um lance maneiro Vamos lá Messi Valorização da posse Tentando escolher o melhor carinha aqui pra jogar Achou ele Será Não Não achou Porque ele fez cagada Logo em seguida Messi roubou Não roubou Ai meu Deus do céu Seu jogada de cruzamento Os companheiros não entendem Eles não entendem a jogada E fazem cagada Vamos lá Recolheu Messi no meio Mbappé Girou Bateu Kylian Pô Caraca Pai Boa Ah mano Essa bola tá difícil encaixar Que saco Tá complicada De ela encaixar Aí Vamos lá Vamos de novo Então Cruzamento O que o maluco fez mano Eu não entendi Foi nada agora Vamos lá Kery Recebeu legal Já voltou no Messi Ele caminha Puxou Lionel Bateu No cantinho Anota Paca O gol Do Messi Do Argentino Messi Marca Na jogadinha de escanteio Que a cada 10 Uma funciona Essa foi a uma Vamos lá Cara Replay Again Né meu parceiro Kery Participou dela Como assistente Da assistência Messi Veio puxando Puxando Arrumou Protegeu Carimbou Né Lindo Lindo Chute lindo No quentinho Ai Que chute gostoso De dar Né papai Meu Deus do céu Vocês viram isso daqui Eu fui pedir a bola Pra poder sair jogando Só que o cara Veio numa brutalidade Isso aí seria falta No video real Claro Mas o cara Veio amassando o Messi Vocês não estão ligados E tava sem goleiro Né Imagina Se ele não dá falta ali Já era O gol tava vazio O gol tava vazio Se ele não desse Cara Meu Deus do céu Vem o Messi Boa Arrumou o toque Não Não conseguiu Ai é O jogo tá quente ainda Calma Calma Só vamos proteger essa área Família Protegendo A gente sai no good Sai na melhor posição Sai no good Sai na tranquilidade Né meu parceiro Caraca mano Querem amassar o Messi não Não Da próxima vez Pode amassar então Pô Porque tão chegando Carrinho por trás Criminoso Próxima vez Pode bater no Messi logo Bom Fim de papo Anota mais uma vitória Lionel Messi Golzinho dele 1x0 Contra o Anders O Leon depois de cair Pro PSG Volta Pra mais uma vitória Né Contra o Monaco Cara 3x0 Show de bola Dos caras É tirar esse título Do Leon Não vai ser fácil Né cara Bom Voltamos aí Pra quarta posição Boa cara Boa 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 Né Mas é muito difícil Chances de título Acho que já tá Praticamente zero Né cara Enfim Esse jogo aqui Contra o Toulouse Eu tinha pedido Pra não jogar Então eu já vou Colocar aqui ó Quero posição Fazer pedido De me atacante E também Eu vou colocar aqui Na configuração geral Ó 7 minutos já Fechado Fechado então Não é meu parceiro O Leon é o Messi No banco hoje Deve entrar no meio do jogo Vai ter aproveito Sequência de vitórias Eu sou para o jogo Contra o Toulouse Também estou Né cara Mentira Tô não Porque eu vou ficar no banco E não sei se nem se vai entrar Eu vou colocar Coloquei agora Aqui na posição preferida Pra jogar Fazer pedido Mas enfim A gente vai jogar Então vamos simular O jogo aqui Contra o Toulouse Que a gente já chega Com tudo Na tchan tchan Não é mesmo Meu parceiro Vamos lá Vamos lá Boa vitória É isso aí O Monaco empatou O Monaco bobeou Bobeou demais E olha o Leon Tomou um pau Do Dijon Do Dijon Sim Do Dijon Vocês ouviram bem Do Dijon O Lili empatou Com o Moto Pele Bom resultado Pra gente também Caraca hein Esse campeonato Tá ajudando nós hein Tô gostando disso Cara Bom a gente Fica com 50 pontos Distanciamos agora Um pouquinho Pelo menos ali Do sétimo né Já tem 45 pontos Do sétimo Aí a gente tá Em 5 pontos De diferença O sétimo é uma posição Que a gente tava né cara Então isso é bom Isso é bom No impeachment de Marcelo Estamos a 6 pontos Do segundo colocado Dá pra pegar também Segundo Agora o título Como eu falei mano 15 pontos É muita coisa Ainda mais porque A gente tem o que Mais quantos rodados 8 rodados É o máximo Que a gente tem ainda né 8 não Até menos 6 eu acho Que a gente tem A gente vai pra 32 Daqui a pouco Então a gente tem menos A gente tem menos Mais convocado Tudo normal Lá na Argentina Não é mesmo ó A gente tem Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete jogos Sete jogos É Então sete jogos Sete vezes três 21 21 pontos Que podemos sumar ainda A gente precisa de 15 Pra já no primeiro Mas como eu falei Leão provavelmente vai ganhar Muitas partidas dessas E é muito complicado Não é muito complicado Mas enfim A gente já tá Agora foco Foco mesmo Negócio Pelo menos agora Que a gente já tem Muito poucos Títulos Da Liguana O foco É 70% Na Champions 30% Ali Na Liguana Só pra pegar um vice Campeonato Pelo menos Porque o título já tá Muito difícil Então o foco é totalmente Na Champions A gente tem jogo Contra o Bayern agora A gente ganhou de 1 a 0 Lá no parque deles É um resultado pequeno ainda Mas a gente tem a vantagem Bom Conto com vocês No próximo episódio Cara No próximo episódio Tem Champions Então não esquece Não esquece De vir nesse canal aqui E ficar de ouro Tamo junto sempre Eu sou o Jiguito Pro E fui